Fala gente, boa tarde, ó, eu iniciei uma live literalmente agora há pouco aqui dentro do Shopping The Blue, aqui na esquina da Cavalha de Mendonça, né, é 686 da Senador Feijó, esquina com a Cavalha de Mendonça, e dentro do Shopping The Blue, hoje em especial, eu estou aqui dentro da Você Linda Coifé, onde você encontra vários serviços para a mulherada e para os homens se cuidarem muito bem, né, mas em especial hoje, eu já inclusive estou dentro desse ambiente, é que a internet estava caindo o tempo todo, e aí eu pedi a senha do Wi-Fi, pedi a gentileza, aí me der a senha do Wi-Fi, agora estou aqui ao vivo, e vou mostrar para vocês um procedimento muito bacana que eles estão realizando aqui hoje, esse procedimento em especial, é atendendo os homens, olha só, tudo bom? Tudo bom. O que você está fazendo aqui hoje? É legal mostrar para as pessoas que não só as mulheres se cuidam, mas os homens também devem se cuidar. Devem se cuidar. O que você está fazendo aqui hoje? Hoje ele está fazendo tratamento facial, uma limpeza de pele. Tratamento facial, uma limpeza de pele. Isso mesmo, para poder tirar a impureza, tirar os cravinhos, as espinhas. Preciso fazer isso também. Legal demais, hein? Bacana. Mas agora há pouco, antes de eu chegar, de abrir esta live, ele estava aqui com umas gases, é isso? Isso, estava com, hein? E tinha um vaporzinho quente aqui. Um vapor que estava fazendo a emoliência para poder ajudar na extração da retirada dos cravinhos. Isso mesmo. Assim, ele não vai sentir aquela dorzinha, não vai ficar aquela coisa espremendo. Que bacana isso, né? E os homens têm procurado bastante? Têm procurado bastante. Tem crescido. Não é só? Têm esse crescimento na área facial. Isso é muito bom, né? Então, tem muito, eu conheço vários homens que ainda têm aquele preconceito. Ainda acha assim, né? Não, eu sou homem. Para, gente. Você não vai deixar de ser homem, tá? Todo mundo é homem, sim. E olha, todo mundo tem que se cuidar. Tem que ficar bonitão, né? Tem que agradar homens, mulheres e assim. Tem que se cuidar. Afinal de contas, todo mundo veio ao mundo para se tratar, para ser feliz. E a gente é feliz estando melhor consigo mesmo, né? E como fica bacana a pele, né? Olha só. Eu mesmo, se você reparar aqui, tem um monte de cravo aqui, viu gente? Mas é bacana. E esse procedimento, como é que faz? Tem que agendar? Tem que fazer um agendamento. Pode vir fazer uma avaliação gratuito. A avaliação é gratuita? Isso. A avaliação é gratuita. E pode estar agendando já para fazer a limpeza de pele ou não, se tiver horário no mesmo ano. Além desse procedimento que você está fazendo, o que mais os homens podem fazer aqui com você? Por exemplo, o que mais? Eu sei que você faz hoje essa limpeza de pele, mas... Sim. O homem pode vir aqui, por exemplo, fazer uma depilação? Pode, pode vir fazer depilação. Olha aí, ó. Tem aparelhos também, né? Que nós estamos agora com a criofrequência, que ajuda bastante na gordura, flacidez, celulite. Eu sei que tem muitos atletas que fazem isso direto, né? Sim, bastante. Isso é muito importante. Como é que faz para entrar em contato? O telefone é 3345-5406. Tem também o telefone WhatsApp? Tem. Manda para a gente, o pessoal entra em contato. 974-05-9733. Vocês estão aqui no Você Linda, que é dentro do The Blue. Shopping The Blue, gente. Fica aqui na cena do Feijó, 686. Aqui, esquina com a Carvalho de Mendonça. Você funciona todo o dia aqui? Quais os horários que funcionam? Dias? O horário das nove até as oito da noite. De segunda a sábado. Eu ia perguntar para ele se ele está contente. Eu já vi que ele soube que ele está feliz pra caramba. Mas é legal, né? Tem que se cuidar mesmo, né? Não vou nem perguntar se ele recomenda, porque ele está aqui, ele já tem consciência. E eu também apoio, eu também vou na dele, porque ele sabe que há alguns anos atrás eu já fiz até depilação da barba com cera quente. Dói pra caramba. Dói bastante. Mas olha, vou te falar. Vale a pena. Você fica com uns 15 dias sem fazer a barba e é bacana. Vale a pena. É legal pra caramba. Vale a pena. Vale a pena. E esse procedimento que ele está fazendo hoje aqui de fazer essa limpeza facial, isso é bem bacana. Sensacional, né? E a pele precisa respirar mesmo, né? Sim, deixa a pele macia, neutralizada, comprível. Existem vários outros procedimentos. Outros procedimentos. Procedimentos, tá? Como tratamentos faciais e corporais. Tudo bem. Viu só? Então, pra entrar em contato, o telefone já passou, eu vou inclusive postar nesta live o WhatsApp dela, o telefone fixo pra que vocês venham. E olha, fala aqui, viu a live? Eu tenho certeza que ela vai fazer um negócio diferente pra você. Só que tá até chorando aqui, tá? O importante é isso. Homens, mulheres, todo mundo pra cá, venham se cuidar. Dentro do Você Linda, aqui, Shopping de Blue, 686, e o Você Linda tá bem aqui. Entrou a entrada principal logo no corredor à direita, não é isso? Isso mesmo. Já encontra a Você Linda e fala com a? Priscila. Com a Priscila, que ela tem aqui a parte estética, é tudo com ela, certo? Isso mesmo. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Você Linda e você lindo também aqui com a estética, seja ela qual for, fala com a Priscila e toda a equipe vai te cuidar, você vai ficar bonitona. Obrigado, Priscila. Valeu. Priscila e toda a equipe vai te cuidar.